Fala pessoal, beleza? Bom, pra você que tá vindo aqui pra Itália, estamos aqui em Roma, vou mostrar pra vocês como é simples alugar uma scooter, né? Uma scooterzinha dessa, então se você vem pra cá e quer curtir e alugar uma dessa aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vou deixar o link na descrição aqui no vídeo, tá? De onde a gente vai alugar. É um preço bacana, tá? Simples. Se você não tem habilitação de moto, você pode alugar as 50 cilindradas, tá? Se você tem habilitação em qualquer lugar do mundo de moto, né, que eles pedem, você consegue alugar de 125 pra cima, tá? Isso a gente fez tudo pelo site, reservou e tudo mais e só viemos aqui, ó, buscar, tá? No link, endereço certinho, você consegue fazer tudo pelo site. Tem alguns modelos aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? São esses modelos assim, ó. Vespa, né? Bem no estilozinho aqui da Itália. Então pra você dar um rolêzinho, curtir. Ó, essa aqui é uma 300 cilindradas. Essa aqui é uma 125. E tem 50. Pelo que a gente estava conversando, né, eles até falam, olha, se você quiser, você pode tirar a habilitação internacional, custa 35 dólares a mais. Se você quiser fazer, eles fazem em 12 horas. Eu tô falando isso porque a gente, eu tenho carteira de habilitação, eu moro na Califórnia, né? Na Califórnia eu não tenho carteira de moto, mas no Brasil eu tinha carteira de moto, né? Então ele falou, cara, você tem habilitação de moto? Eu falei assim, olha, na Califórnia onde eu moro, não, mas no Brasil eu tinha. Ele falou, ó, então se você tem experiência com moto, você pode alugar. Você tem que ter uma carteira válida de habilitação, tá? Tem outros modelos aqui também de carrinhos elétricos, ó, achei muito maneiro. Aqui, tá vendo? São os carrinhos elétricos com as duas pessoas, né? Duas pessoas magras, tá? Porque, por exemplo, eu, a patroa, a gente não coube nesse carrinho, né? Então, é, quem tem bundão, quem é grande, quem é fofinho, não pode alugar esse carrinho, né? A gente até alugar, mas realmente, mesmo que tem um modelo ali, ó, que o banco é inteiro, né? Mas mesmo assim a gente não coube. É, então, a gente vai ficar na Vespazinha. Eu nem sei, é 25, você sabe 25? Tomara que aguente a gente, né? Sacanagem. Então, é isso, pessoal. Estamos esperando chegar, porque a gente quer uma vermelha, né? E tá chegando aí daqui a pouco. Aqui, pessoal, o valor está. Tudo tá na descrição do vídeo, né? O site. Mas tem aqui, esse aqui é qual? Esse é o... A Vespa, ó, 125, 300. Esse aqui é o carrinho... Esse aqui só é 5 e 10 horas, não é 24 horas. É, mas é o carrinho elétrico que eu mostrei pra vocês. E tem esse outro aqui, que é o Tour, né? Esse aqui é 9 e 119. Meu Deus. E a gente vai pegar essa daqui, ó. A gente tá esperando a Vespa Vermelha chegar. Aí, pessoal, chegou aqui, ó. E é isso, vamos aventurar em Roma. Bom, pessoal, paramos aqui, ó, pra abastecer a magrela. E eu tô usando esse paninho aqui, né? Que eles pedem lá pra higiene do capacete. Bom, aqui, pelo que eu tô vendo, gasolina. Só tem a Super, né? Que tem escrito. E Diesel, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui tem Diesel Normal, Super e Diesel Mais, tá? Valores em euros, em litros. Beleza? Valores, preço em litros. Tá com muita, hein, cara? A patroa falou que queria dar um rolê, né? Então a gente saiu agora aqui na madrugada. São 1h30 da manhã, a gente vai numa pizzariazinha. E ela vai pilotando. A escuta era normal, né? Como qualquer outra. Depois eu mostro pra vocês que eles têm um cabo de segurança que eu achei interessante aqui. Quando a gente parar lá, eu mostro pra vocês. Liga aí. E o meu capacete vai online. Como é que desliga? Meus Stand mais sei lá. Mas um cheio assim, é um que desligo eu gostei. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maneiro Ai, não é jeito assim não Ah, é, viu? É ruim, não é? É muito apertado Aí tem essa tranca aqui Tirou aqui, ó Vem aqui Tirou aqui, ó Pronto Já vem com a moto Fechou? Aí das férias E aí E aí E aí E aí E aí E aí